Olá! No Jornal da UFIS deste dia 22 de agosto, você vai ficar por dentro sobre o Infâncias Urbanas, uma mostra fotográfica realizada no campus de Laranjidas. Vai ficar por dentro também sobre a quinta edição da Semana Acadêmica e Cultural da UFIS, que já está com inscrições abertas. Aqui você vai ficar bem informado sobre a campanha de vacinação contra o sarampo em Segipe, que atinge apenas 56% do público-alvo. E mais, a venda de imóveis no Brasil cresce no segundo trimestre. O Jornal da UFIS vai ao ar às 11 da manhã, com reprise às 5 da tarde e também às 10 da noite. Saiba mais em radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM. 10 anos de música e informação em sintonia com você.